No intuito de ampliar os canais de comunicação com os passageiros, a RDL, empresa que administra o aeroporto Humberto Guizu Bortoluzzi, em Jaguaruna, lançou um site. Com ele, os consumidores do serviço poderão visualizar as informações nas sessões, como horário de voos e notícias, por exemplo. Os passageiros também podem conhecer melhor a região do estado, com links alternativos para praias, hotéis e cidades.